E aí pessoal, tamo aí de novo, velho de 53 aí, próximo dia tem um Biara já, divisa de Minas com Goiás O dia tá bonito ainda, aqui a pista já é duplicada Aqui é uma retona, o pessoal coloca radar aí a 60 por hora A maioria dos radares que eu vejo pra cá nessas rodovias, não sei quem, por que, o pessoal passa e quebra tudo, entorta tudo A base, o poste, as câmeras, não quero saber de radar pra cá não Já vi vários aí que o pessoal quebra tudo, esses radares A viagem é assim ó, você tem que dirigir suave Você dirigindo suave você tem mais segurança, você não cansa tanto, você tem uma visão melhor, você tem um reflexo melhor Você tem que estar sempre atento, 70% do que você dirigir é pelos espelhos, você sempre tem que estar cuidando dos espelhos pra notar o que está acontecendo na sua volta Muita plantação de cana pra cá, milho Você não vê favela por aqui, todo mundo tem sua casa bem arrumadinha, seu carro É óbvio que nessas cidades, um pouco maior, sempre tem uma periferia, né Mas, são bem pouco, comparado com as grandes capitais, são pouco O pessoal muito simples, muito educado, muito receptivo, mineiro É bom de viajar pra cá, além de você comer bem, né A comida aqui é muito barata Passei agora a pouco ali atrás, é 10 reais a comida à vontade Carne à vontade, churrasco Aí você tem lá, tutu de feijão Leitão apururuca Refogadinho de abobrinha Fogadinho daquilo Suco Dá vontade Feijão trompeiro Essas comidas da roça do interior Polenta, mandioca Frango caipira Panela de ferro, panela de barro Muito bom, hein É isso aí pessoal, a hora que estiver chegando ali na entrada de Tubiara Vou fazer mais um pouquinho de vídeo Um abraço